Show! Vamo lá galera, vamo lá começar Eu pensei que já tinha começado, mas Vamo começar aqui, viu? Começar agora, tá bom? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não te esqueci Sei que ainda a minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Ao vivo Valeu Neném Cardoso, Tô Zé de Palmaça Valeu Dauã Ferreira Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Andei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não te esqueci Sei que ainda a minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Sucesso! Valeu Pedro da Top lá! Vamos lá mais um aí, ó! Daqui a pouco tem alô pra galera, hein! Fica aí! Teu sorriso iluminado fez evolução em mim E por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina, fio procurando o mar O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração O teu jeito apaixonado, por teus olhos cor de mel O perfume do pecado, que me faz sonhar chegar até o céu O seu café copyright, faz isso, né? Teu abraço é meu sossego, o teu corpo é meu calor O teu corpo é meu calor, o teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração Do meu coração Ao vivo, pra se apaixonar Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração Ando tão arrependido Não vê que o meu coração anda partido Tô sentindo a sua ausência Eu mandou na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim, foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade Que não vai voltar E diga que de mim não quer separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você E a saudade de você Vai me matar Sucesso Braço Braço a bajona Show Agora vamos pro Zalo Agora vamos pro Zalo aqui pra galera Começou um pouquinho atrasado, viu galera Eu pensei que já tava gravando, mas infelizmente não tava, né Eu cantei aqui umas 5 músicas, né Pensando que tava gravando, mas não tava, né Mas tão aí, né Obrigado a galera que tá aqui com a gente Lá vem aqui a galera que tá, ó Mandar alô aqui pra vocês Vocês podem aí fazer seus pedidos, viu galera Abraçar aí o Pedro da Toplar Móveis e elétricos aqui em Cruz Que tá patrocinando aqui, né Nossa live, né Vamos lá Vamos ver aqui quem tá assistindo aqui Valeu Pedro Araújo Pedro de Cruz, né Valeu pra Minas Gerais Valeu Célia Maria Rodrigues Valeu pra sua fã Oiticica Valeu Quinauria Rodrigues Glenda Maria Show, né Valeu Marcelia Souza Aparecida Floriano Valeu Cláudio Alis Mandar aqui só alguns alô Depois a gente continua aí, viu galera Alô Caleb Alô Francisco Cleve de Fortaleza Ceará Valeu Denis Souza Em Cruz, né Show, hein Valeu Compartilha aí galera Sei que não me segue aí no Instagram Vá lá Sei o cantor Judeza Araújo Valeu Vanda Célia Valeu Boteco do Espeitinho Canto aquela música É a minha, né Vou fazer, pronto Vou fazer aqui ela na sequência Depois tem quem for o ladrão Valeu Júnior De Jesus Évinha Morena Valeu Gerlani Galera aí Joaquim Cabral Fernanda Navegante Lucielma Regina Van Van Estamos todos ouvindo aí Barrinho de Cima Show, hein galera Pronto Vou Leomarinho Fazer aqui essas duas aí Depois a gente manda mais alô pra vocês Tá bom São uma da manhã e eu não tenho sono Pensando em você Pensando em você não consigo dormir Tua imagem está grudada no meu pensamento Por um momento pense que está aqui O som não vem, já são duas horas Preciso de você aqui Como eu queria ter você aqui Juntinho de mim Me fazendo feliz A noite é segunda pra gente se amar Pra gente se amar A noite é segunda pra gente se amar Pra gente se amar A noite é segunda pra gente se amar Sucesso Sucesso A noite é segunda pra gente se amar Show Vamos lá mais uma aí Pedido Você é que manda, viu galera O repertório aqui é por conta de vocês Viu? Vamos lá mais uma Praça baixona Não, não me diga jamais Não, não me diga, não me diga que é o fim Por que que você quer me deixar assim, me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim Show, vamos lá, se não for por amor, a pedido Se tá curtinho, se tá curtinho, jantar, eu não me diga que é o ladrão que te abraço, eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero te entregar o meu corpo, pra depois se arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos seus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece, caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, já chorei e desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai te brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Fala mais um aí, ó Praça apaixonar, Jardim Sraújo, ao vivo Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela eu vou até o fim Essas nordertinas sabem conquistar Me apaixonei somente a olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Sucesso! Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Eu não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Sucesso! Ao vivo Valeu, dá uma, Ferreira Divulgador Vamos lá, mais um aí, ó Andei sem direção Parei na contramão Parei na contramão Assim parou ao vermelho Foi grande a confusão Seu guarda me parou Desça no carro, cidadão Documento e habilitação Venti a mão no poço Puxei, veio o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Já não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei, seu guarda tem um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Você me prenda Mas a foto dela Devolva, por favor Sucesso! Show! A galera que está aqui Marcando presença aqui com a gente Na live, né? Estamos com 130 pessoas aqui, né? Leo Wagner, boa noite Célia Cláudia Liz, Dami Show! Vamos lá, vamos lá mais sucesso É o Ademir Dene Cruz Valeu Anderson Alves Val Moraes Grupo Os Românticos Aquele abraço Tchau, tchau! Vamos lá, vamos lá mais uma aqui ó Vamos lá Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Se vici vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Aqui você diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Aqui você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixa em paz Não me procure mais Ao vivo Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Aqui que você diz que meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz E aqui você não quis Tomara E ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença eu também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixa em paz Não me procure mais Show! Nossa, pode jogar A sua indiferença eu também já cansei Ao vivo Nem quero saber Se o clima é pra romper Se eu vou deixar correr Nem quero saber Se o clima é pra romper 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 Perigo é pra romper Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Então... Sucesso! Nem quero saber Se o clima é pra romper Se o clima é pra romper Se eu vou deixar correr De onde isso vem De onde isso vem Se eu tenho alguma chance Se a noite vai descer Se eu todo mundo é igual Anjo do bem e engenho do mal Perigo é ter você Perigo é ter você aqui sorrindo Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Meus olhos, teu sorriso numa noite Então... Vamos lá abraçar aqui a galera Boteco da Silva Helena Valeu Silva Helena Vaz A galera lá de... Em pé, viu? Show de bola, hein? Vira aqui a secretária Vamos fazer agora aqui, ó Sucesso! Ao vivo! Compartilha aí, galera! Apoio Tom Pilar Móveis Eletros Leu Raidon, Chakra do Bebê Ela chega tão meiga e tão bela Fecha as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois de sua sala ao lado Atende os telefones Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Show! Show! Ao vivo! O que ela faz com tanto prazer O que ela faz com tanto prazer O que ela faz com tanto prazer Éiodas Prosinated Concentro A25 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 Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei desprezo pra aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Daquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez esta maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que fingia me amar, me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu estou pagando por tudo o que fiz Sucesso Ou mais um sucesso Eu estou pagando por tudo o que fiz Eu te contando, outra vez não Como se tirar da sua vida, nunca mais quero te ver Meu coração, perde a razão E me leva pra você Então você me domina e manda Suga-me na boca, me olhando Outra vez me entrega, outra vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar, só você mulher Outra vez me vence, tiro a minha roupa Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Suga-me na boca, me olhando assim Outra vez me entrega, outra vontade louca Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar, é super mulher Outra vez me vence, tiro a minha roupa Pessoas amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Show! É só pra chorar! Olha mais uma aqui, ó Abraço a toda a galera que tá aí curtindo Vamos apaixonar! Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, o empranto voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrocê Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Gira na minha cabeça, feito um carrocê Sucesso! Sucesso! Gira no meu coração, sem pagar aluguel 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 Como se me conhecesse, ela me encontrou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela eu me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Música Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada Nada do que você quer O que eu sentia por você na fase Que nós começamos Agora sinto dez vezes Mais sorte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim Você me toca, mas o que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não mindo Estou sentindo que as pessoas sentem Eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Eu estou cansado Eu estou certo E nada dá certo Começando errado Valeu, Márcia Gomes Márcia Gomes Márcia Gomes Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mente O elo de sonhos que afina a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde Desistir de tudo É fácil pra nos esqueça O que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Do ponto final Rolou mais um aí ó Pedir a você que Se estiver gostando Deixe seu like Compartilha aí nos seus grupos Viu galera Convide a galera pra vir assistir Ok Em breve a gente vai fazer outra live Tá bom Dependendo aqui do resultado Dessa aqui Se a galera aprovar A gente vai fazer outra live aí pra vocês Mais logo Tá certo Compartilha aí pra galera chegar aí E curtir também né Compartilha aí nos seus grupos De WhatsApp Todas as suas plataformas aí Pode compartilhar Tá bom Boa Vamos lá mais um sucesso Ao vivo É pra se apaixonar Meu ex-amor se não for perde muito Dei-me outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Tô fiz seu ex agora Não quer ser pra vocês Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Se ainda queira dormir no outro espaço E até duvido que segunda-feira Se ainda queira dormir no outro espaço Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Põe o surdo no quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leve pro céu Depois a volta na troca de afetos O seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto do seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto do seu ponto G Sucesso! Se tá meu corpo, se aquecer meu corpo Descer ao título de minha mulher Torna possível, quase possível Só será possível se você quiser Juro por Deus e eu ouvido sim Sincera por mim eternamente amada Eu sei de muitos se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muitos se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Do Márcia Gomes Luciano Rodrigues Mais um pedido Sucesso! A som, olhe pelo espelho A nama de vermelho que vai se levantar Um lote que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me convenceu O culpado foi eu na separação E hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixou no salão Garçom, amigo Apague a luz de minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Onde eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Show! Tchau, 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 tchau Vamos lá, vamos lá mais um sucesso É aqui o seu pedido da galera Luciano Rodrigues De Dalva, boa noite Deus Cimar Ferreira, boa noite Cláudia Liz Pronto, falou Terezinha de Dias Vou fazer aqui essa aqui pra você Depois tem Boate Azul Vamos lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Lembro-me bem daquela noite Vem que eu cheguei aqui Carregado de tristeza e desilusões Os teus braços me acolheram com carinho Suas mãos me apagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Como nascer de uma rosa Vezes em suas curvas Mulher bonita e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Vezes em suas curvas Mulher bonita e carinhosa Os teus olhos sorridentes Me filtraram com a dor O teu corpo me rompeu Foi dom e do nosso amor Você me deu a quietude E minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois um fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Ao vivo Mas vai ó, bote azul Ao vivo É pra se apaixonar Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Curar a dor Desse mal de amor A dor do acaso E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo E me quis sair Saí de que jeito Se não sei o rumo E nem pra onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Sucesso Judez Araújo Ao vivo Nome de Top Elar Móveis Eletros em Cruz Meu D.D. Cardoso Toza de Palmácia Judez Araújo É isso aí galera Compartilhe, tá bom? Em breve a gente vai fazer outra Talvez próxima quinta, viu? Se não tiver show no dia A gente vai fazer aqui novamente Vamos ver se A gente consegue pegar mais um público aqui Vamos aí com 219 pessoas Claro que não assistiu hoje Próxima semana já aumenta Se convide aí a galera Pra assistir, tá certo? Próxima quinta Você convide aí a galera Que a gente vai fazer novamente Tá certo? Hoje aqui só A pedido de vocês Eu não preparei nada Só no improviso mesmo Que as músicas que vocês pedem E tá no repertório A gente faz aqui, tá certo? Valeu Anderson Pronto Já tem um reggae Vou fazer uma de reggae aí pra vocês Yara Dias Ó lá Termina comigo antes Vamos lá Essa aqui eu não fiz ainda Viu? Vou fazer agora Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sucesso Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Mas aqui ó Estou voltando A pedida aí da galera Vamos lá Estrela já aparecida Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se no trânsito Se no trânsito não impedir Coloque espuma na banheira Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um jantar Um jantar Pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa 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 Móveis elétricos Avisando que a gente Vai até as nove Difícil achar Aqui no programa Eu viro a mesa Sucesso Eu não sou capaz Te esquecer jamais Pois em você encontra minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Sei que um dia vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu te esperarei A gente se amar Mais uma vez Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz O tempo do nosso amor Mesmo assim Sucesso E aí E aí E aí E aí Show de bola, hein? Se der tudo certo, próxima quinta, viu, galera? Eu vou avisar vocês aí durante a semana, tá certo? Se a gente não tiver show, viu, a gente vai fazer novamente, tá certo? Valeu, Ailton dos Santos. E tapecerica da serra, show! Vamos lá! Sucesso do reino coladinho, com meu paixão! Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter, com alguém como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia, outra metade Saudade, tá com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço esta saudade A falta que você me faz Show Vamos ver aí De Itapipoca E o Roberto Mariano De Fortaleza Até a música Estou só E o Roberto Mariano Estou só Estou só Com dó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente e vazio Chamando você É você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Mas não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Mais um maior Mais um maior Olha nós aí Corações magoados Acabou Estou começando Outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvidos É a cura Dos apaixonados Que tão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Apoio top lá Móveis e elétrons em cruz Música 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 Cláudio Alis Leonardo Felipe Camarão, aquele abraço Estou precisando de um tempo pra pensar Esse nosso amor que só me espremei feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez o meu amor até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mal se tô saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que tô arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Ao vivo Doente Baliza Uroca Aquele abraço Carlos Henrique Vamos lá Boa Boa Sucesso No Pedro José Silvânia Paiva Segura Raidon Na sequência Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Se olhar meigo De menina Me fez Acer no peito Essa paixão Agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos pés Que vontade louca Que vontade louca Que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca Bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Sucesso Passou Nossa paixão Na judeza Araújo Para a vida Para a vida Poder um pouco Elleõ真的很 men Empezar retüau Empezar João Germano Araújo Mandei algum alô Esposa Germano Embarrinha de cima, né? E a Márcia, valeu Feri meu coração, essa aí não tô lembrando, viu? Valeu, Maicon Essa aí não tô lembrando agora, não Feri meu coração José Lauro Show, né? Valeu Galera, compartilhe aí, ó Chama a galera pra vir curtir, tá bom? A gente vai fazer mais um pouquinho pra vocês Valeu, Cláudio Lise, Zona da Silva Vida no Maranhão Vida no Maranhão Vida no Maranhão Sua esposa, né? Leandro, seu corpo, Caxias Maranhão Maranhão, né? Valeu Valeu, Raidon Hoje é aniversário de José Aguja, né? Parabéns, viu? Deixa eu ver se essa aqui, ó Se é essa aqui que vai aparecer o vídeo Eu não durmo direito Não sei se é essa aqui, ó Vamos lá, sucesso Música 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 Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente, né? Estou doente, perdendo a coragem A minha vida está Já foram três Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corre o perigo Música E não sofrer E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento Música E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou grudado no meu pensamento A imagem daquela mulher Música A se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora A se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Música Sucesso Música Voluntânea Divulgações Em Fortaleza Música Marinalo Batista Barbosa Show Música FC Carvalho Boa noite Cláudia Liz Baeste Marques Um abraço Lembrando galera Que hoje a gente tá com o apoio Aqui da loja top lá Ó os elétrons aqui em cruz Do Moisés Moreno Aquele abraço Peçam aí galera A gente vai fazer aqui mais uma Aqui pra vocês Peçam aí Vou ver aqui Aqui Tá aqui no repertório Tem umas aqui que eu não Sei né Roberto Mariano Renan Alencar Show Show viu É isso aí hein Fazer aqui a saideira aqui pra vocês Você que tá aí assistindo e não é inscrito viu galera Se inscreva né Não custa nada Você pode Tá assistindo Pros vídeos aí né De quinta a domingo tem vídeo novo Tá certo Faça o seu pedido aí Pra mim fazer a última aqui pra vocês De quinta a domingo tem vídeo novo Toda hora na volta do dia, eu penso nela E na hora de dormir então, aí eu penso nela E rolando de um lado pro outro, só pensando porque ela não liga Já deixei dois recados na sua caixa postal E eu sei que esse amor nem começou, mas rolaram olhares românticos Talvez você amou demais pra nós dois, desagero em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois, tô sofrendo demais sem razões Ou será, ou será, que ela não me amou Talvez você amou demais por nós dois, exagero em nossas paixões Ou só eu que te amei por nós dois, tô sofrendo demais sem razões Ou será, ou será, que ela não me amou Mas aqui ó, nosso amigo Raidão pediu e ia esquecendo Adoro o seu jeito de fazer amor Pega de surpresa Me chama e logo vou Devora minha boca Numa vontade luga Assanha meus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a sós Diante do espelho Fala pra que Dois amantes acesos a dentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Show! Do Luciana Silva Fala pra que Dois amantes acesos a dentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da rua Show! Valeu galera, até a próxima Se Deus quiser Muito obrigado a todos Que compartilharam Curtiram aí Essa pequena live aqui, né? Só no improviso Fazendo os piso de vocês Correr tudo certo Quinta-feira a gente faz novamente, viu? E aí eu quero Que tenha mais gente, né? Vocês convidem aí a galera pra assistir Tá bom, seus amigos? Valeu galera, muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser, viu? Valeu! Muito obrigado Tchau, tchau.